Você sabia que o banho e tosa faz mais pelo seu pet do que apenas deixá-lo cheiroso? Para isso é importante sempre utilizar produtos de qualidade, desenvolvidos especialmente para os nossos bichinhos. Todos os procedimentos que envolvem a saúde do seu pet devem ser executados por profissionais capacitados, pois é necessário que haja muito cuidado com a pele, com os olhos, ouvidos e também com o pelo do animal. O Pet Chic, nosso centro de estética, utiliza produtos da Perigo Cosméticos e a linha Milk é a que mais utilizamos, porque ela é formulada com aminoácidos do leite, ricos em minerais, peptídeos e principalmente ativos restauradores e hidratações específicas para cada necessidade da pelagem. Nosso centro de estética transforma, realça, harmoniza e cuida com carinho do seu filho de quatro patas. Quer fazer parte da família Pet Chic? Então é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou acessar as nossas redes sociais, Instagram e no Facebook a nossa página Pet Chic Tijucas.